Meu maior veneno é cumprir a porra da pena Mas eu sei que logo eu vou sair Vou pra quebrada resolver os meus problemas Eu vou zoar e tirar onda no palco com MC Gali Capela é o bonde do Tony Caltri Já tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção Eu falo isso porque tem troca de tiro Se uma bala perdida pode encontrar você Pira na esquina, vejo uma forte nebrina Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer É embaçado obter lucro do crime Não quero mais viver nessa contramão E nesse filme a bala não é de festinha E dependendo onde acertar tu não levanta mais do chão E o produtor desse grande curta-metragem Não forneceu o colete pra mim na cena atuar Ficou difícil de encarar essa resposta Trabalhar sem proteção é o mesmo que se matar Gali Capela é o bonde do Tony Caltri Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte tem que ter disposição